E esse foi o Alerta, que uma especialista em tecnologia, Kate O'Neill, fez uma matéria muito legal para a Wired, onde ela disse, gente, eu não estou dizendo que isso é um grande limite para fazer essa foto, mas pensa no que você compartilha com o mundo, né? Inclusive com essas fotos, tem gente que virar histórias, onde morava, que a universidade estudava, e tudo isso, de alguma forma, matou, porque pode ser usado sem o seu dedo de consentimento. Beijo para Cambridge Analytics, né? Do Facebook, vocês bem se lembram, usaram os nossos dados lá, os nossos, os americanos.